Nós estamos nesse momento aqui no Jardim Novo Mundo, para ser mais exato, na Avenida Olinda, justamente para mostrar essa situação. Uma situação um pouco complicada. Segundo informações que nós levantamos aqui no local, se trata de que a briga teria começado entre dois cachorros. E aí um cachorro, Pitbull, que mora aqui na casa, teria, segundo informações do homem, matado um outro cachorro menor. E aí um policial que passava por aqui acabou percebendo que o homem batia nesse cachorro. O homem estava batendo no cachorro para que o outro soltasse o cachorro menor. Essa confusão toda acabou com um policial ferido. A gente está aqui no local, o Michael vai mostrar. O cachorro que, segundo esse proprietário, teria matado o menor é aquele branco lá, Silvio. O criminoso é aquele lá, está do lado preto. Aquele ali é apontado como o cachorro responsável por toda essa confusão. Só que depois isso acabou virando caso de polícia também, porque ao chegar aqui, esse policial de folga teria sido agredido com uma paulada na cabeça, acabou sendo machucado e o homem foi preso. Nesse momento, a gente vê que tem viatura, a polícia está aqui, eu vou sair para afastar. O pessoal está aqui da polícia militar. Nós estamos aguardando a chegada do capitão Arantes, que ele já está vindo aqui para o local, Silvio, para trazer mais detalhes e informações com relação a esse caso. A informação que nós temos aqui dos vizinhos é que esse homem preso já é conhecido aqui na região justamente por maltratar os cachorros. Agora, daqui a pouco, a gente vai voltar, então, trazendo mais detalhes desse caso aqui no Jardim Novo Mundo, onde a gente está ao vivo. Silvio? 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 Silvio?